Vamos lá, aqui eu tenho duas xícaras de colchão duro moído. Colchão duro moído. Isso, pode usar patinho, pode usar alcatra, tanto faz a carne. Aqui eu também tenho a farinha de rosca. Farinha de rosca. O pão ralado é grosso, né? Olha o franguinho, esse daqui tá no ponto certinho, ó. Tá bonito. Tá bonito esse daqui, hein? Vou mandar de aperitivo pra vocês aí, ó. Ó que maravilha. E aqui, ó, você dá essa escorridinha. Esse truque, se eu fosse você, eu faria em casa, ó. Você vai economizar papel, ó. E vai ficar mais crocante, você vai ver. Deixa o ar circular assim, ó. Deixa ele escorrer desse jeito, melhor. O que mais, Carol? Desculpa, perdão. Imagina. Eu fiquei emocionado com o frango aqui. Aqui eu tenho uma cebola picadinha, um dente de alho, um pouco de salsinha picada, salsinha, cebola, alho. Esse pão ralado serve pra... Ele vai dar liga. Dar liga, perfeito. Um pouquinho de sal, porque a carne acaba pedindo, né? Sim. Não tem como. Um pouquinho de noz moscada, uma pitadinha. Isso daqui é gosto. Noz moscada é gosto. Um pouco do parmesão. Eu não sei porque eu achei que fosse cominho, mas não é, noz moscada. Não, eu uso a noz moscada. Perfeito. Um pouquinho do parmesão, ralado. As receitas que vocês fazem, todas elas têm... Não é mais ingrediente. Você vai experimentar, você percebe que tem um sabor diferente, é por conta disso daqui que você põe, da forma que vocês fazem, não é? Sim, sim. Ó, aqui você vai colocar manjericão e hortelã. Isso. Hortelã usar pra kibe, né? Mais utilizado. Sabe que receita que a gente mostrou? Até o pessoal elogiou no outro dia que fez. A gente fez... O chefe que morou fora, morou na Inglaterra, ele fez ervilha com hortelã. Mas ficou bom. Mas ficou muito bom. É, o italiano faz a ervilha cozida com ovo, né? Ervilha cozida com ovo, sim. Mas deve ficar bom. Pizelli. A ervilha, né? Pizelli se chama, ervilha. Então aqui eu piquei o manjericão e o hortelã. Então aqui tem salsa, manjericão e hortelã. Olha que legal um polpetone pra você fazer aí na sua casa. Aí. Um ovo. O ovo vai dar liga também. Isso. Mexeu tudo. Agora vai dar a liga aqui com o ovo. Não pode deixar muito mole porque fica difícil de modelar isso daqui depois. Carol! Aqui é prático o negócio. Eu vi. Olha lá. Bolinha. Abri. Aquela bolinha que nós tínhamos feito aqui. Coloquei o queijo dentro e agora eu vou fechar. Tá? Direitinho pra poder... Nossa, que demais. Olha que receita. Aqui eu tenho um segredinho pra quem... Ah, segredo é com a gente mesmo. É. O único problema é que você não conta o segredo pra mim. Se contar, eu conto pra todo mundo. Eu fiz a bolinha aqui, mais ou menos. Agora eu vou achatar. Pra ele não ficar muito alto. E vou terminar de modelar. Porque na medida que eu vou achatando ele... Ah, você modela com o plástico. Então mesmo que não tem um moldador, tal, o plástico é muito legal pra isso. Entendeu? Carol, tem gente que frita o polpetone. Pode. Se não puder, pode falar. Não tem problema nenhum. Não, pode. Pode. Isso daqui nada mais é que uma almôndega recheada. É. Mas eu acho que o risco de... Além de ficar um pouco mais duro, fora. Por conta do tempo que ele vai levar pra chegar o calor lá dentro, né? E a outra... Então vamos passar no azeite. Vamos fazer do jeito que você faz normalmente. Isso. Dá uma... Aqui. Azeite. Ótimo. Mais um pouquinho? Tá bom, tá bom. Tá bom? Isso. Um pouquinho de azeite na panela. E ó, esse não é empanado. Não. Não é empanado. Não é empanado. E lá na Tia Lina vocês fazem empanado? Não. Não? Não. Esse daqui nós tiramos. No início era frito. Só que a gente vai trabalhando, vai aprendendo e... Vai aprimorando. É. Ficou uma forma mais saudável, porque ele é grelhado agora. Então nós fazemos isso na chapa. Na chapa de grelha carne. Eu comi esse polpetone na Tia Lina. É. Sensacional. Muito bom. Maravilhoso. Maravilhoso. Parabéns. Tá quente. Tá quente. Aqui vai rápido. Toda. E o outro... Cadê a outra travessinha? Tá. A outra, o outro aqui. Ó. Então ele não precisa estar completamente assado. Perfeito. Tá? Quer colocar o molho? Sim. E esse daqui eu ponho aqui, ó. É o nosso. Ó. Aqui eu faço a mesma coisa com esse. Assim ele fica crocante por fora. E fica macio por dentro. A mesma coisa, teoricamente, que a gente fez ali, Carol, pra fritar. Ó. Esses daqui a gente já tá acabando também, ó. A mesma coisa que a gente fez aqui. Ali, certo? Isso. Ó. Ali deixa só pra finalizar. E ali vai o molho e a gente põe... Você põe o queijinho por cima ou não? Coloco, sim. Fica mais bonito. Esse daqui? Pode. Um pouquinho de queijo aqui em cima. É esse mesmo. É esse mesmo? É esse mesmo. E aqui vai pro forno pra finalizar, ó. Então, isso daqui, esfriando, eu posso congelar. Pronto. O prato pronto. Desse mesmo jeito. Dessa forma, congelou. Vocês lá na cantina, vocês fazem essas receitas pra quem quer levar agora, mais ainda? Quem quer pedir, pode pedir também pra fazer pra família? Pode. Pode? Nós temos os pratos das massas congeladas, as carnes, a coxa, todos congelados também pra venda.